Rapaziada, bom dia mano, bom dia, bom dia, bom dia, certo? Só cedo, vindo com as camisas, chegou hein, a camisa, como que é? As camisas aí são limitadas da página, vou ter que buscar lá em São Paulo, que o fogo é longe pra cacete. Mas quando eu chegar lá eu te dou atenção, certo? Rapaziada, já tô com as camisas já, tá ligado? Já tô chegando em casa. E mano, tava pensando num bagulho, tá ligado? Até postei aqui no Instagram, mas eu já vou falar aqui também. Muita gente fica pedindo pra mim divulgar, os vídeos dando grau, os vídeos deles na moto, tá ligado? Eu já tô ligado, zoando na moto. Mas lá no Instagram, mano, é muita mensagem, mano. Tem o pessoal que quer falar comigo, tem o pessoal que quer que eu divulgue, pra mim divulgar. O pessoal quer fechar parceria. Eu tenho que conversar com o pessoal, divulgar minhas parcerias, tem que fazer várias coisas, tá ligado? E às vezes acaba que não dá pra divulgar todo mundo, mano. E aí tem o pessoal que fica bravo, mano. Então o que eu tava pensando? Por semana eu vou selecionar os melhores vídeos que me mandaram em lá, tá ligado? Pode mandar lá no meu direct mesmo da página. E aí eu vou fazer tipo um vídeo, que nem eu fazia nas antigas no meu outro canal, que eu acho que vocês não conhecem. Tipo, colocar uma música, fazer uma edição da hora, tá ligado? E vou divulgando o pessoal por lá. Se eu conseguir fechar um vídeo por semana, eu vou lá e posto. Se eu conseguir fechar dois por semana, eu vou lá e posto por dois. E por aí vai, tá ligado? Tentando divulgar o máximo de pessoas possíveis. Mas aí a gente vai conversando no direct, tá ligado? Daqui a pouco já tô chegando em casa. E eu vou mostrar as camisas pra vocês como ficaram. Mano, essa camisa eu acho que ficou mais da hora do que a primeira que eu fiz. A preta e vermelha, tá ligado? Essa é preta e cinza, mano. E eu achei que ficou mais da hora do que a primeira. Mas eu vou mostrar pra vocês tudo certinho. Certo? Quem quiser comprar, eu vou deixar o link do Mercado Livre aí na descrição. E eu envio pro Brasil todo, tá ligado? Todas as camisas vão com adesivo e o protetor de tênis. Todas as camisas que comprar. Então se você comprar cinco, vai cinco adesivo e cinco protetor de tênis. Se você comprar uma só, só vai um de cada, tá ligado? Então é isso mesmo, família. Daqui a pouco já volto aí pra falar com vocês. E rapaziada, dessa vez, mano, eu tô gravando com uma qualidade menor, porém um FPS maior. Tava gravando em 1080p, porém só em 30 FPS, tá ligado? Agora eu tô gravando em 720p e 60 FPS. Então quando eu movo assim, ó, você já pode perceber que fica mais rápido do que nos outros vídeos, tá ligado? E como eu gravo no outro vlog, mano, você precisa de um pouco mais de, tipo, qualidade nesse sentido de movimento, tá ligado? Então comenta aí embaixo se assim ficou melhor. Se assim mais rápido ficou melhor ou um pouco mais lento, porém numa qualidade melhor. Eu acho que a qualidade nem vai interferir tanto, tá ligado? Até que enfim as camisas chegaram. Tem bastante, hein, mano? Dá uma atenção, família. Essa camisa tá linda, viado. Eita porra! Deixa eu ver ela aqui. No país do futebol minha paixão é outra, tá ligado, família? A favela venceu, muito louco. Quem quiser comprar, é como eu falei. Vai encostar no Mercado Livre, tá ligado? Dá um salve. Ou se você for de São Paulo e quiser retirar em mão, só dá um salve também, tá ligado? Vou até mostrar meu Insta aqui pra vocês. Dá uma atenção. Aqui a favela venceu. A favela venceu. E agora tamo com 61 mil seguidores. E é só dar um salve, família. Tô tentando responder todo mundo. Certo? Tamo junto, família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.